Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, quinta-feira, 20 de abril. Falar hoje sobre a chamada Operação Penalidade Máxima, que começou há dois meses em Goiás e vem se ampliando. Chegou ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. Na nova investida do Ministério Público, foram expedidos, esta semana, mandados de busca e apreensão contra nove jogadores que disputaram partidas da Série A, repito, Série A, primeira divisão, do Brasileirão no ano passado. De acordo com os promotores, é cedo para se afirmar que os jogadores receberam dinheiro para adulterar os resultados, mas eles confirmaram que houve oferta por parte de apostadores. O aprofundamento das investigações vai mostrar a que ponto chegou a cooptação de jogadores das Séries A e B para favorecer apostadores. O problema é da maior gravidade. Envolve o esporte que tem a ver com a identidade nacional. Por isso, requer uma ação urgente. O poder público, juntamente com a CBF, clubes, sindicatos de jogadores, precisam eles discutir a criação de mecanismos para garantir, pelo menos dentro do campo, a lisura e a credibilidade do futebol brasileiro. Nova Brasil FM em rede nacional Brasília Direto, Jorge Cajuru.